Bom dia, minha gente! E aí, tudo bem com vocês? Tô meio sumidinha, mas, ó, gente, vou tá aqui fazendo um vídeo pra vocês também, sem edição e sem corte. Olha aqui, gente, a caixa da alegria, uma caixinha da alegria bem pesadinha que eu recebi hoje. Isso aqui foi presente do meu filho Maico pra mim, presente de aniversário, gente. Mais uma caixa da alegria e vamos abrir junto aqui, viu? Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso cantinho. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? E vamos ver o que tem aqui. Deixa eu rasgar aqui. E tá bem arrumado aqui o negócio. Eita, gente, aqui é uma coisa boa. Essa caixinha da alegria, nós ficamos felizes, né? É muita coisa bacana aqui dentro. Viu? Quer fazer alguém feliz? Dá uma roda do deserto pra ela. Dá uma flor pra as mulheradas aí, ó. Faz ela ficar contente. E aí, pronto. Tirar mais aqui. Vou tirar esse primeiro aqui, meus amigos, pra ficar mais fácil. Olha, gente. Bem arrumadinho. Vamos ver. Agora vai. E aí, meus amigos, quando eu iniciei meus vídeos, ó. Eu fazia encher que essa peixeirona aqui, ó. Quem lembra aí? Quem tá comigo dentro do início vai lembrar. Pois é, gente. Tô meio sumida. Mas é por falta de espaço mesmo no meu telefone. Já pelejei. Mas vai dar certo. Aqui hoje eu vou fazer um vídeo. Vou levar vocês lá no fundo também pra ver um pouco das plantas. Agora é a hora. Boa. Vou tirar essas beiradas da caixa aqui pra não estrovar a noite. Não, não vou tirar a noite. Vou fazer assim. Eu tô cuidando é do meu bucho aqui de fora, gente. Senão eu não vou ficar toda vez com as banhas de fora. Eita, gente. Olha que lindeza. Olha pra vocês verem, ó. Vamos mostrar aqui um pouco pra vocês. Vamos rapidinho pro vídeo ficar muito grande. Ainda tem bastante coisa pra nós ver. Mais cavalo, gente. Mais cavalo pra trabalhar os enxertos aí, ó. Fazer muitas cores lindas. Muitas cores bonitas aí pra vocês, viu? Olha, gente. Meu presente vai... Ó, meu presente vai pra longe. Um pouco do meu presente vai pra vocês, viu? Mas tem algumas coisas aqui que eu vou identificar pra mim, né? E muita coisa aqui vai ser presente guardado. Pra me admirar, beleza. Olha aqui, gente. Que coisa linda. Vamos passar a bonitona. Eu ganhei uma Rihanna, gente. Pensa que eu não tinha a Rihanna. Uma lindona. A Rihanna é uma flor linda demais pra quem conhece. Ela só não vou deixar ela ir mostrando, né? Passando aí, porque eu não vou editar o vídeo. Mas em outro vídeo, eu deixo a foto da Rihanna pra vocês verem. Bem lindão. Eu vou tirar aqui pra nós caçar a Rihanna. Gente, porque aqui, ó... Ah, tem umas arábicas também, meus amigos, ó. E, gente, quem me deu tá me olhando, viu? Michael! Vem cá, festinho da mãe. Quem me deu tá assistindo ali, gente. Quem me deu foi o Michael, meu do meio. Meu lindão aqui, gente, ó. Tá aprendendo a gostar de planta também, viu? Meu filho, Deus abençoa muito, viu? Amém, mãe. Amém. Pois é, gente. O Michael me deu aqui um tanto de cavalo. Rihanna, veia arábica, as lindinhas também. Ó, pra vocês verem. Muita coisa bacana aqui na nossa caixinha da alegria. E aí, gente, eu não ia fazer o vídeo assim, né? Mas aí eu resolvi. Falei, não, peraí. Vamos gravar um vídeo rapidinho. Olha que lindão, gente. Olha que coisa mais linda. Eu vou colocar esses aqui, gente, rapidão, pra nós ver a Rihanna. Porque eu fiz uma outra compra e eu quero mostrar um pouco pra vocês também. E mostrar as flores também um pouco lá no fundo. Senão o nosso vídeo fica muito grande. E não dá pra gente ver, né? O que eu quero mostrar pra vocês hoje. Olha que top. Lindo, lindo. Tô bem contente. Muito feliz, viu, meu filho? O meu presente. Bem contente mesmo. A senhora merece, irmão. Obrigada. Que bom, meu filho. Todas felizes da vida, gente. Olha pra vocês verem. Vou colocar aqui. Depois eu vou passar aqui no meio pertinho. Pra vocês verem mais de perto. Mas dá até dó da gente não tirar, né? Pra nós ver os caldecos. Vem cá, mãe. Que me ajudar. Fica de cá, desse cantinho. E vamos tirar eles daqui, ó. Aqui, ó. Vai desembalando, tirando o papel. Pra gente ver mais rápido. Vai colocando eles aí. Lindo, hein? E nós vamos trabalhando e aqui pra aqui também. Tem uns top. Tem uns top mesmo. Olha aqui. Gente, eu vou trabalhar bastante enxerto junto com vocês. Olha que lindão. Vou estar trabalhando bastante enxerto junto com vocês também. Olha que coisa linda. Pode descer esses aqui. Ah, minha Rihanna tá aqui, gente. Que lindeza. Olha aqui. Que coisa linda. Tá até com a plaquinha, ó. Bem lindo o caldeco. Eu tô toda contente. Gente, ele diz, mãe, a senhora tem essa planta? Eu não. Então eu vou dar esse de presente pra senhora. E no meio do presente ainda vê esse tanto, gente, de cavalo lindão aqui. E eu tô toda alegre. Olha aqui, ó. Mais uma. E tem mais, gente. Não acabou, não. Olha essa arábica. Que linda. Bem bonitona. Aqui tem mais umas lindonas, ó. Bem bonito. Opa. Pera aí. Deixa eu tirar a Rihanna daqui que ela não pode quebrar o brotinho, não. Deixa eu separar a Rihanna. Esses outros eu vou cortar a ponteira. Mas a Rihanna tem que ficar bem linda, meus amigos. Chegou o tarápico. E acabou, gente. São essas aqui. Olha pra vocês verem. Agora a gente vai pausar o vídeo, gente. Vou pausar ele aqui pra poder mostrar pra vocês mais de pertinho. A gente vê as outras plantas que eu adquiri esses dias. E a gente vê um pouquinho das flores. Aí, meus amigos. Olha pra vocês verem bem de pertinho. Como que tá bacana. Bem lindão, ó. Aí eu vou tá mostrando as outras também, né? Que eu adquiri agora esses dias. Então, minha gente. Olha pra vocês verem. Aí também adquiri essa zaleia aqui. Que eu quero tá trabalhando o bolsai nela, ó. Vai ficar bem lindona. Essas trepadeiras aqui também, ó. E eu já comprei uma amarela. Gente, que eu quero colocar no vaso. A vermelha, a rosinha, né? E a amarela. Eu acho que vai ficar bem linda. Mas aí, se tudo der certo. Eu vou tá mostrando pra vocês também. Na hora que eu for fazer, né? Fazer o replantio. Aqui tem mais alguma coisa, gente. Que chegou ontem pra mim também. Eu fiz uma compra bem grande também. De cavalos. E tem aqui mais algumas plantas adquiridas, né? Pra matriz. Essas aqui são mais umas arábico, ó. Tem umas arábico bem lindas também. Aí adquiri mais umas arábico. Mais alguns enxertos diferentes aqui pra casa, né? Matriz nova. Galho que eu ganhei. Umas adubação aqui também. Uns adubo que vem. Aqui tem mais uma roxa. Mais uma matrizona, né? Pra casa. E olha o tamanho dessa daqui, gente. Que coisa linda. Essa daqui é uma matriz. É a P200. Uma negra bem lindona. Bem bonita. E aqui tem umas arábico black, gente. Umas negrinhas. Que tá até separada aqui, ó. Que eu esqueci de pôr ali, né? Então, como não vai ter cortes no meu vídeo. Que eu não tenho como editar. Vou mostrar aqui pra vocês. Tudo meio bagunçado mesmo. Essa daqui é a zarábico meia negra. Essa daqui era uma das que eu queria muito, gente. E aí vem essas duas aqui. Vou separar pra não misturar. E agora eu vou dar só uma pausadinha. Pra gente ver mais um pouquinho ali. E aqui, gente. Olha a lindona que eu adquiri. Eu comprei mais 14 plantas. Agora esses dias. Eu fui lá na mulher pra comprar três. E acabei pegando todas essas aqui. Essa daqui é uma planta. Olha esse vaso. Um vaso de fibra. Um vaso lindão. E só essa planta aqui é uma planta de galho, gente. Olha a lindeza disso aqui. Olha o caldeque. Olha a minha mão nela, meus amigos. O tanto que ela é gigantona. Bem linda. Nem foi lá pro fundo ainda. Tá aqui. Deus de sexta-feira. Deus de sábado de manhã. Eu comprei ela na sexta, né? E sábado a mulher veio trazer pra mim. Gente, olha o outro lado do caldeque. Que lindo. Lindo, lindo demais. Olha pra vocês verem. Minha mão não consegue nem abarcar. O tanque ela é grossa. E lindona. Essa daqui eu comprei mesmo. Mais pra ficar linda no nosso vídeo. Vocês imaginam quando eu começar a fazer, né? É a poda que ela emitia a floração. Ela é uma planta de onze enxertos. Onze cores. E assim, eu nem sabia que ela tinha tanto de enxerto. Pra mim tinha uns quatro. E aí ela tem onze cores aqui, né? E tem mais um pra me trabalhar. Então ela, no futuro, vai ser uma matrizona de doze cores. E eu tô aqui feliz da vida que essa é lindona. E aqui tem mais treze cores. Mas é diferente que eu não tinha, ó. Não reparem a sujeira. Porque é uma ventania que tá muito. E eu decidi gravar pra vocês assim mesmo. Essa daqui já tá no final da floração. Olha essa daqui, gente. Vamos ver o que der pra ver, né? Tem mais um aqui de quatro cores, gente. Olha esse cavalinho que lindão. Bem bonito. Aqui também tem uma cor linda, gente, ó. Parece repetida, mas não é. Olha essa outra lindona aqui, ó. Bonita também. Tem essa amarelinha que eu não sei nem quem é. Mas olha o tanto que ela é amarela e linda. Bem bonita. Um amarelo bem forte, gente, ó. Um dos mais fortes aqui que eu vou ter aqui, hein. Bem lindona. Ó, essa aqui também é bem bonita, ó. Olha essa, que lindona. Bem lindona também. Olha essa daqui, gente. Que coisa linda. Eu não sei o nome delas ainda, né? Nem tive tempo ainda pra tá olhando. Ó, essa daqui. Linda demais também, ó. E tem umas outras sem flor. E agora, gente, eu vou dar uma travadinha aqui. Vou lá no fundo mostrar as outras de lá. Que tem mais uma caixa lá que eu adquiri também. Florida. E mais outros cavalos que chegou. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das nossas flores. E hoje, mais algumas plantas que eu vou fazer envio também. Eu vou passar rapidinho nessas plantas de envio. Não vai ter como eu gravar mostrando direitinho. Mas ainda vai dar tempo de vocês verem. Então, eu vou travar aqui. Vamos lá no fundo. Então, minha gente. Vamos continuar por aqui. Olha pra vocês essas aqui. Que lindona. Eu adquiri essas aqui, gente. Já tem... Eu acho que foi na quarta ou foi na quinta-feira. Tá na caixinha até hoje. Trabalhando bastante. Bem puxado. E querendo gravar pra vocês. Por isso que tá aqui assim, gente. Porque eu quero fazer vídeo. Replantar junto com vocês. E meu telefone tá me matando esses dias. Tô sumidinha por causa disso. Mas tô por aqui. Quem tem, né? Planta comigo. Na minha mão. Sempre eu tô no zap. Qualquer dúvida. Pode tá entrando, conversando comigo. Tô aqui, ó. Correndo atrás, né? Dos cavalos. Já tô aqui com 100 cavalos. Juntando aquele que o meu filho me deu de aniversário. Eu também comprei mais 70 peças. Tô aqui com 100 cavalos, né? Pra fazer muito enxerto. Pra ter muita coisa disponível, né? Porque por enquanto eu tô pegando no pré-venda. Mas daqui mais uns dias, se Deus quiser. Eu vou ter disponível, né? Quando, assim, comprou já. Eu já envio, né? Comprou já leva. Então, tô correndo atrás pra poder, né? Sempre tá atendendo melhor. E sempre tô aqui no zap, gente. Qualquer dúvida. Quem tem meu whatsapp. Vou deixar meu número pra vocês. Meu telefone é 66-984-574510. Então, quando vocês precisar. Pode me chamar no zap. Pra tirar qualquer dúvida. E aí, a gente vai conversando. E aqui, ó. As orquídeas. Lindonas. Essa daqui é meu véi que cuida, gente. Eu não sei muito cuidar de orquídea, não, viu? Então, as orquídeas. Essa aqui quebrou uma gainha, ó. Aí, comprei mais umas aqui. Mais em conta. Que não tem flor, né? Mais três tipos aqui. E essas lindonas, gente. Olha que coisa linda. Essa daqui é mutante, gente. Olha o tanto que ela é linda. E essa daqui é a... Deixa eu ver, gente. Eu já esqueci o nome dela. É Egg Hall Mutante. Diferenciada, ó. Bem lindona. Essa daqui é uma amarela. Buquê, gente. Olha. Linda, linda. Não tem identificação. Essa eu comprei...